E aí pessoal, começa agora o quinto Arena News, quinto, o Caio é emocionado, o nosso quinto programa. Olha que belezinha, me traz lágrimas aos olhos, sério mesmo, cinco Arena News já. Pois é, e a gente essa semana traz um monte de novidades e muita mulher bonita, o que você acha? Nossa, é isso aí galera, quinto Arena News e cada vez com mais corpos de beldades dos games e não games também. Vocês vão dar uma olhada agora nesse próximo Arena. Bom, e os nerds vão à loucura com as novidades que a gente traz aqui. Bayonetta, que é um jogo do mesmo produtor de David McCry, traz uma heroína bastante ousada. A heroína, a armadura dela são os próprios cabelos, só que tem um detalhe aí, ela não tem roupa nenhuma por baixo. Então, a cada movimento, a cada golpe, bom, sabe lá Deus o que você vai conseguir ver, né? Ah, vai conseguir ver um pouco, é muito legal, viu? Não, na verdade não, porque também o pessoal vai ter que cortar essas cenas mais calientes, porque se não, nenhum menino de 3 anos vai poder comprar o jogo. Pois é, e além de Bayonetta, que é esse jogo aí super ousado, a gente também tem uma outra novidade muito legal. A promoter do jogo Guitar Hero, que é uma moça muito bonita, né, Caio? Você pode conferir, né? Olha, eu conferi, conferi de perto. É, deixa pra lá. A moça muito bonita do Guitar Hero, ela ganhou aí fama e vai estampar as páginas da Playboy nos Estados Unidos. E como não podia ser diferente, ela vai posar com a guitarrinha do Guitar Hero, é óbvio. Mas tem mais novidade aí de mulher e seu, seu forte. A gente tem também uma coleção de lingerie do Pac-Man. Gente, você já viu uma coisa dessa? Ai, não, mas depois que a gente viu essa coleção, olha, gente... Namorados, ó, façam um favor pros seus namorados e comprem, sabe? Eles vão gostar, eu garanto. Pois é, o conjunto pode ser comprado numa loja online e pode ser usado, quem sabe, agora no Halloween. Bom, a gente tá aí em semana de Dia das Bruxas, é mesmo? É isso. Mais alguma coisa bacana aí, Caio? Ah, e ó, além de todas essas coisas legais para mulheres e mulheres aparecendo com pouca roupa, o World of Warcraft bate 11 milhões de assinantes que estão navegando agora. Cara, é verdade, mesmo depois de todo aquele bafafá que sempre teve em cima do WoW, agora 11 milhões. E olha que é o seguinte, ainda nem foi lançado o Wrath of the Leech King, que é a nova expansão que deve estar chegando ainda dia 13, agora. Impressionante, você acredita? Não, é impressionante. 11 milhões é gente não acaba mais, né? É muita gente. E o seguinte, ele também já foi considerado o jogo mais vendido de 2007, a última expansão que saiu do World of Warcraft. Então assim, se você não tem ainda, tá na hora de você começar a mexer um pouquinho os seus dedos e dar um pulo também no WoW. Bom, e saindo dos PCs e invadindo os consoles, a gente chega agora com um jogo do justiceiro, The Punisher. Quem jogou no Play 2 lembra que era sangue, violência, era uma coisa maluca, tortura, você lembra, cara? Lembro que até teve uma certa polêmica nas cenas de tortura que você tinha que fazer contra os seus inimigos para conseguir as informações do game e tal. Pois é, agora parece que não vai ser tão violento, mas de qualquer maneira a gente tem uma coisa muito legal nesse jogo, que é a participação de um cartunista brasileiro. O nome dele é Mike Deodato Jr. e provavelmente você que gosta de quadrinhos deve conhecer. Ele já desenhou a Mulher Maravilha, a Electra, e ele é um dos brasileiros mais reconhecidos fora do Brasil. Ele tá fazendo as cenas de transição, mas ao contrário do que todo mundo imagina, o Mike disse em alguns sites internacionais que assim, o forte dele não é jogar videogame. O forte dele é os quadrinhos mesmo. Estranho, né? Ah, né? E ele desenhou a Wolverine também, que eu lembro que eu já li revistões da Wolverine. Pois é, o cara é reconhecido. É, galera. E no Canadá, as pessoas estão tendo alguns problemas com videogames e desaparecimentos. Pois é. Agora um menino de 15 anos já tá desaparecido há mais ou menos umas duas semanas e a polícia de Ontário, lá no Canadá, pediu ajuda pra Microsoft. Nossa, ajuda pra Microsoft? Garota desaparecida? Não, é. Então, porque é o seguinte, o rapazinho tadinho foi proibido de jogar Call of Duty 4 pelos pais, porque falavam que ele era muito viciado no jogo. E ele fugiu junto com o videogame, pegou o Xbox, botou na mochila e foi embora. E agora a Microsoft colocou um anúncio no Xbox Live que qualquer pessoa que tiver uma informação a respeito do paradeiro do rapazinho, vai ganhar 25 mil dólares assim, de boa. Caramba. Bom, se ele parar aqui no nosso estúdio, a gente não toca, né? Ah, eu vou segurar aí mais um tempinho, vai que essa recompensa aumenta. Bom, gente, o Arena News fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, por passar mais uns momentinhos com a gente. Se você quiser ficar por dentro de tudo o que tá acontecendo, garotas bonitas, meninos fugitivos, você pode acessar o www.arenaturbo.com.br. A gente tá lá esperando você, ok? É isso aí, galera. Fica por aqui mais um Arena News e a gente aguarda a sua próxima visita aqui pra gente, ok? Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.